Filhos a sofrerem, não tem emprego Pessoas a morrerem com fome Na mesa dele tem que todos os dias dormiram os seus filhos Eu como, eu como, eu como Marido disse que eu estou a perder o brilho Eu tô no duro pra sustentar os filhos Segunda-feira estão nos Congolenses Na terça-feira estão no asa branca Na quinta-feira estão no janeiro Me dançam uma guerra Me dançam uma guerra Me dançam uma guerra Me dançam uma guerra Camarada presidente, por favor ouve a nossa voz Nem todas nós somos analfabetas Pedimos liberdade no arroz Fizemos manifestação Nós conseguimos marchar Somos a voz da razão Cansamos de viver a se humilhar Sou zungueira há mais de 10 anos E já trouxe 4 filhos ao mundo Não tenho vergonha de dizer Que sustento os meus bebês quando zungo As 4 tombora de pé Nenhum galo da vizinha me desperta Vivo na casa de renda com filhos Marido esse que não presta Nós acordamos as madrugadas E vamos atrás dos negócios Às vezes somos violadas E morremos com facas no pescoço Marido não ajuda, é só copo Arrisca a vida, acho que é pouco Porque mesmo de tarde fiscal Corre mais com teu negócio Peso na cabeça, bebê nas costas Debaixo da chuva do sol Não temos protetor solar Mas não faltamos para seta mão Colegas que foram baleadas Juliana, Cafrig e a Cris Nós somos desvalorizadas Mas somos a maioria no país Vamos, manas Segunda-feira estou no Escongolense Com a minha banheira Na terça-feira estou no Asa Branca Com a minha banheira Na quarta-feira estou no Cati Com a minha banheira Na quinta-feira estou no Rio de Janeiro Com a minha banheira Me dançou uma gara Me dançou uma gara Sexta-feira é na Prada, uma bunda Tô lá, Zongal, meu carapau Dizem, sou bonita, tenho bunda Que tenho tudo pra não viver mal Meus filhos estariam no colégio Se eu colaborasse com os pais Comeriam as pães com queijo Em vez de eu zungar a nanás Mas eu tenho dignidade e fome Não me faz perder os princípios E apesar das dificuldades Sei que sucesso exige sacrifício Me sacrifico todos os dias Pra não faltar nada pros filhos Debaixo do sol todos os dias Meu marido até já nem noto o brilho Me preparo sempre pra ele E se ele não nota é tolo Aos sábados estou no São Paulo Quando tá fraco, baixo no que colo Ai vezes eu choro Não posso mentir Porque a vida não é um mar de rosa E quando ela sorri pra mim não foi mudar Serei a mesma coisa Segunda-feira estou no Escomolensi Guamia baileira agueho agueho Na terça-feira estou no Asa Branca Guamia baileira agueho agueho Na quarta-feira estou no Catintãue Guamia baileira agueho agueho Na quinta-feira estou no Escomolensi Guamia baileira agueho agueho Me dançou ma gama Me dançou ma gama Mamã está ciclada Me dançou ma gama Me dançou ma gama Me dançou ma gama Guamia baileira agueho 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 Me dançou ma gama Mamã está ciclada Me dançou ma gama Mamã zonera Melinho Música Quem diz Isso carregada Música